Oi, tem manos, tem manos do meu coração. Hoje eu estou aqui no dia de férias com Olga, minha amiga, Li, Lele, minha amiga, meu primo, Luca, e Rita, o frio do Lele. E a gente veio gravar pra vocês o desafio bem temido, Jelly Belly, de novo. E esse daqui é bem diferente, ela foi pros Estados Unidos, chiquérrima, né? Trouxe pra mim um Jelly Belly, que tem uma roletinha, e a gente roda pra ver qual que a gente vai pegar. São os mesmos sabores, eu acho. É, são, são os mesmos sabores. Então vamos começar, cada um tem um copo de água e um copo vazio pra cuspir, né? E um pano. Tá aí, é, e o guardanapo. O guardanapo pra limpar a boca, ok? Tá. Então, vamos lá, primeira rodada. Ai, não! Uau! Meu Deus! Qual foi? Esse daqui, ele parece que é o de... Cadê? Deixa eu ver qual é aqui. Tira aqui a tampa do... Não, a tampa daqui. Parece que ele é caraca. Meu Deus! Ela é meleca de nariz. Ou suco de pera. E é o verdinho com mancha. Esse aqui. Pega um... Pega um... Pega um... Pega um... É o com mancha. Pega um risco. É o com mancha. Pronto. Cadê o tampinha? Você não tá no copo. Ai, meu Deus! Ele já tá fedendo. Eu sei que eu tô fedendo. Cadê o... Vai. Já todo mundo tá vomitado. Eu também. Vamos lá. Vamos ver. Quem vai pegar suco de pera e quem vai pegar meleca de nariz? Tem que sentir o gosto. Não pode cuspir de uma vez só. Vai lá. Valendo! Suco de pera. Não é bom não o suco de pera. Suco de pera. Suco de pera. Suco de pera, mas é muito ruim. Não é tão bom não. Ela quer dar isso. Suco de pera. Suco de pera é muito ruim, tá? Meu Deus. Suco de pera é suco de pera, eu sei, mas não é bom não. Já tem aquele gosto de joia aqui, tá? Ai, toma só um pouquinho de água. Já acabou sua água, Dede. Não. Nixon, seu é o quê? Perula. Perula. Tem que ser sincero, viu? Se for, minha vida. Tá 4 a 1. Mas é, tá bom. 4 a 1. Você tá perdendo. 4 a 0. 4 a 0, é. Agora vamos ver o quê? Ai, meu Deus. Não, não, não. Não foi essa, não. Não, foi amarela, porque eu preciso ler. Ovo podre. Ah, não. Ou pipoca amanteigada. Lascou-se todo mundo, mas tudo bem. É o clarinho. Nossa, eu já tô sentindo cheiro bem. Cheiro bem. Pega essa. Pega essa. Pega uma amarelinha. Amarelinha. Isso, Lucas. Aquela ali, ó. A de cima. Não. Aqui, assim. Não. Essa aqui de cima. Não. Essa aqui. É. Não, você pegou a errada. Não, tá igual. Não. Pegou a errada. Calma aí, me dê outra. Pegue outra, Rickson. Porque essa daí tá... Só tem uma laranja. Ela tá por baixo. Essa daí tá muito laranja. Então, vamos lá. Ou é ovo. Acho que a minha é ovo. Ou é ovo. Ou é pipoca amanteigada. Eu já tô com gosto do outro. Eu também. Ah, meu Deus. Um, dois, três. Calma. Um, dois, três. Valendo. Meu. Pipoca? O meu cintillão não gostou nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai. Pega aí, sua bóboa. Ai, Lele. Calma, Lele. Eu tô com gosto da boca. Tome água. Um pouquinho, certo. Pra eu não vomitar. Então, gente, é o seguinte. Duda e Henrique são tão por dois pontos. Porque eles picaram pipoca amanteigada. Já nós três pegamos o ovo. Podre. Nunca que eu quero comer o podre. Porque essa valinha... Então, vamos lá. Roleta abençoada, por favor. Vamos saber o que a gente vai comer. Ai, não. Não. Meia chulé. Ai, não. Gente, meia chulé ou tudo de fruta. A meia chulé é muito ruim. Lucas, lembra, Lucas. Vamos lembrar. Vai. Pega o rosa. É o rosa. Meia chulé ou tudo de fruta. Então, posso comer a metade só? Não. Vamos lá. Vamos, vamos. Um, dois, três. Calma. Deixa eu pegar a minha potezinha. Mas eu vou dizer pra gente. Vai. Amor, chegada. Vai. É, gente. Não sei se eu fiz o contrário da minha mãe e minha filha. Elas estão aqui auxiliando. Ela, tipo, pra água e tal. Eita, gente. Eu nunca dei roupa. Pronto, pronto, pronto. Bora. Um, dois, três. Valendo. Meia chulé ou tudo de fruta. Ai, que raiva. Vai. Um, dois, três. Já. Tudo de fruta. Eu não vou pegar. Vai, já vai, meu jogo. Tudo de fruta. Meia chulé. Vai, Tere. Tem que falar a verdade. Tudo de fruta. Que história? Olha a sua cara. Tem uma hora que você enguiou aí. É. Não, é tão bom. É. Eu só tô com um pontinho. Não, mas eu tô com um. Você tá com três. Não, você tá com dois. O que é que você pegou qual? Tudo de fruta. Então, vocês tão com três e vocês dois tão com dois. Apaguei tudo de fruta. Sim, você tá com dois. Dois pontos. Você e Lerê tão com dois pontos, vocês dois tão com três e eu tô com um. Conta, três, dois, um. Vamos ver. Ai, é azulzinha. É azul. É azul. É azul. Tá, eu tô com meio termo. Ah, mas é azul. Então vai de novo. Vai de novo. Não, não, não. Tem que ser de novo. Fralda de neném. Ah, é bom. Ou o coco. Ah, eu faço. Só tem uma. Só tem uma. Não tem como ser. Não, só tem uma. Só tem uma. Só tem uma. Não pode ser porque só tem uma. Cara? Sabe. Desculpa. De novo. Ah, não. Pegou o meio e esse. Ué, pegou o meio e esse. Aí pode ser um de gambá. Ah, não. Gambá. Não, mas eu dou dois. Sim, mas esse daqui não tem. Só tem um. Só tem dois. Então vamos o quê? Gambá. Galantia. É gambá ou alcaçuz. Bum de gambá ou alcaçuz. Spray. É spray, é. Pega aí o preto. É o preto. O preto. Meu Deus. O preto. Não aguenta mais. Preto. Preto. Dessa vez é preto. Cuda, você só pegou os bums. Você tá com sol. Tira aqui o meu. O meu é. Eu tenho certeza. O meu é também. Vai, bora. Me ferrei. Segura o corpo. Bota o cabelo pra trás. Não dá valor o cabelo. Vamos. Vamos fazer a guerra. Um, dois, três. Vim, já. Eu não sei o que é o meu. Eu botei e cuspi. Eu não sei o que é o meu. Eu não sei o que é o meu, por causa que tem um gosto. É. O meu é pung. Não, é o... Não, não. Não, não tô aguentando, sério. Mas, às vezes, eu só botei e senti que os figos mais do meu. Eu não achei o meu. Eu não achei o meu. Eu não achei. Eu nunca tava... Eu não achei. Eu vi ela assim, saiu o líquidozinho. Eu... Nunca mais eu tava pra poder escorrer. ai o punigão vai muito ruim meu deus que só vai ganhar então você fez 5 pontos você pegou o casuiz? como era o gosto do seu negócio? era amargo? era doze? ai que bicho nojento pegou 5 pontos eu to com 2 pontos não estou com 2 pontos, você com 4 pontos você com 3 pontos você com 3 pontos ah não, você estava com 2 pontos e você com 5 pontos então gente agora vamos para a nossa boleta abençoada agora a gente tem que mastigar bastante para sentir o gosto ainda tem o de vômito o de grama o de pasta de dengue e o de queijo malpado queijo malpado tem o suficiente? tem tem não tem não só tem 2 não, mas o queijo malpado não é esse ah é, o queijo malpado não pode não tem esse daqui ele é de ou calma o queijo malpado calma o queijo malpado o de ovo eu sei mas a gente pegou alguém pegou com a mancha essa mancha laranja eu também você pegou com a mancha laranja? eu também eu também então vocês dois comeram de queijo malpado porque o de ovo é o clarinho que não tinha suficiente enfim não tem como ser por causa que ele só tem queijo malpado só tem 2 então vamos rolar de novo não foi já foi já foi essa já foi então a gente vai com essa não ai eu dei vômito só tem 2 só tem 2 só tem 2 só tem 2 vai com as 2 tem que ir com as 2 vamos ver vai Rickson vai ter que ir vamos ver quem os que estão ganhando quem é que está ganhando Rickson faz 2 não porque eu vou fazer isso pega Duda vai Duda vai 1 2 pegue seus potes 3 1 2 3 e já Lucas faz 3 não me quero fazer isso pegou boa eu acho que ele engana viu por causa que não é possível você pegar sua boa você sobe tem gosto de que? não é doce hã? é doce é doce? como assim? calma é vômito? ou pêssego? não é pêssego não foi vômito não foi vômito ele fez 6 pontos tá beleza e eu 2 agora 10 limão ou grama grama e limão 1 pega o verde escuro é o verde escuro é esse é esse vai ver de burguinho ok ó vai vamos lá ou é grama ele de grama tem gosto de grama mesmo deixa eu ver se parece uma grama de pedaço vai é grama ou lima eu acho que é lima é lima calma 1 2 3 e valeu lima 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 é lima lima é muito bom você nunca comeu o grama não é? 2 pontos eu tô 2 pontos eu tô 3 3 4 pontos 3 né? 5 5 6 6 6 6 6 6 eu tô comendo não quero grama agora eu uso ou o Rickson ou o Duda vamos ganhar é o azul mas a gente depois pode ficar comendo pra ver se a gente consegue se ele acerta o sabor é depois vocês fazem assim pra ver se a gente consegue o que tem mais é agora daqui ó é azul tem que ser azul que é ou pasta de dente ou bulberry a última eu nunca comi bulberry passei um calma aí passei dois na verdade pega o azul é os dois são bons tipo um é colgato e outro é blubberry eu nunca comi bulberry mas é pesado é colgato vai vou ficar aqui com o potinho né 1 2 3 e agora ele sabe como é que é ruim 1, 2, 3 e valendo blubão blubão colgato ou pasta de amendoim pasta pasta de dente é blueberry colgato é bom blueberry é bom colgato também é bom eu vou comer é bom mas eu não vou comer não nenhuma é pasta de dente é boa é agora a gente vai ficar pra ver se pega o bom não então você fez 6 pontos você fez 6 é você fez 4 eu também fiz 4 não eu fiz 5 você comeu pasta de dente menino como é que é blueberry é porque eu me enganei 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 o meu o que? pasta de dente ah então tem que ir vamo ver quem acerta vamo duas rodadas agora uma com essa de a gente não foi com pudim de chocolate ou ração de cachorro não e o que? o ração de cachorro? é não não é nem todo não é nem bom chega Lucas não é nem bom um nem com o outro pega agora bora ração de cachorro ou pudim de chocolate calma aí não eu tirei pudim de chocolate pudim de chocolate não é muito bom é sim não é não é sim adoro marca-te de novo vai deixa eu tirar bordão com um depois é é não é razão de cachorro vai um dois três já pudim de chocolate não é pudim de chocolate não é não ai meu deus meu deus meu deus é muito ruim tá tô contada que o meu forração tá uma delícia eu vou eu vou aduiar eu já tô eu tô com seis não parece, parece sorvete hã? parece sorvete de chocolate então gente é o seguinte eles dois empataram com seis pontos seis são sete pontos e por isso eles têm que desempatar essa daqui ficou com seis pontos e esse daqui ficou com cinco e eu fiquei com dois então eu perdi feio ok aceito mas os dois vão ter que com seis pontos e eles vão comer estrelas em gambá ou alcaçuz cada um pega o seu potinho vou tirar minha perna daqui e... bora um dois três valeu valeu o que você ganhou? o que você ganhou? o que você ganhou? é tá bom tudo tá lacrimezinho ótimo pronto Nixon ganhou Nixon ganhou mas eu quero fazer uma coisa comer outra não vai ter que ser o seguinte bom que tal o ganhador e o perdedor tem que comer mais uma gostei tá quem ganhou ela ele então isso vai ser pudim de chocolate é só de rascos de cachorro então bora um dois três e... valendo vai pudim de chocolate eita eu não gosto de chocolate ai primeiro eu vou então é isso gente calma aí então é isso gente um be no coração de cada um não deixe de me seguir no instagram tem mozinha meu nome tudo junto sem acento passem lá no canal de lucas como é lucas seu nome no seu canal? lucashccosta pode passar lá e siga o instagram dele também que é lucas é... henriquecipre então é isso gente tchau e até os próximos tchau